Em todo samba que faço Me dá licença que eu gosto de navegar Em todo samba que faço Tem espaço, eu ponho o mar Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, sol vai se perder no mar Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, sol vai se perder no mar Tu te lembras da partida Acenaste um pano branco Mãos ao ar, fala contida Choro preso em acalando Desce as costas pra areia Não voltaste nunca mais E hoje eu rezo pra sereia Devolver a minha paz Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, sol vai se perder no mar Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, sol vai se perder no mar Mãe do mar e o sofrimento Que carrego na cantiga E estancou o movimento De toda forma de vida Avistei meu marinheiro Nos braços de Emanjá Construí minha cidade Todinha em volta do mar Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, marinheiro é, sol vai se perder no mar Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, sol vai se perder no mar Mãe do mar e o sofrimento Que carrego na cantiga Que estancou o movimento De toda forma de vida Avistei meu marinheiro Avistei meu marinheiro Nos braços de Emanjá Construí minha cidade Todinha em volta do mar Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, sol vai se perder no mar Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, sol vai se perder no mar Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, sol vai se perder no mar Lá, 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 eu digo até posso afirmar Vive melhor que em samba Lá, 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 eu digo até posso afirmar Vive melhor que em samba Vou pela rua cantando e o clarão da lua vem ornamentar Sim, vou levando alegria pra dona tristeza alegre ficar Abra a janela do peito e deixo meu samba passar Samba não tem preconceito e já vai te libertar A liberdade dos prantos e dos desencantos que a vida nos deu A liberdade que canto é amor e esperança pra quem já sofreu Cada qual que olhar para trás verá que sempre é uma razão de viver Quem guerreia pela paz, a verdadeira paz nunca há de ter Cantem todos como eu faço, perdoem os fracassos A vida é tão curta enquanto se luta se samba também Noite fria, enluarada, fim de madrugada Feliz vou cantando, cantando a alegria que o samba contém Lá, 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 Vou pela rua cantando e o clarão da lua vem ornamentar Sim, vou levando alegria pra dona tristeza alegre ficar Abra a janela do peito e deixe o meu samba passar Samba não tem preconceito e já vai te libertar A liberdade dos prantos e dos desencantos que a vida nos deu A liberdade que canto é amor e esperança pra quem já sofreu Cada qual que olhar para trás verá que sempre é uma razão de viver Quem guerreia pela paz, a verdadeira paz nunca há de ter Cantem todos como eu faço, perdoem os fracassos A vida é tão curta, enquanto se luta se samba também Noite fria em luarada, fim de madrugada feliz Vou cantando, cantando alegria que o samba contém Lá, 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 Viva melhor que em samba, lalaiá, 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 eu digo até posso afirmar, vive melhor que em samba, lalaiá, lalaiá. Candeeiro, eu careço de luz o ano inteiro, minha gente ainda dança a fevereiro, e eu correndo na rua lhe chamar Candeeiro. Candeeiro, a estrada já vai escurecendo, minha gente se olha e não tá vendo, querosene acabou, vou lhe chamar Candeeiro. Querosene acabou, vou lhe chamar Candeeiro, cor dourada que ilumina o meu peito, Essa dor Candeeiro não tem jeito, no vazio não tem como queimar Candeeiro. Candeeiro, vó me disse ainda era pequenina, vento bate com força na cortina, Candeeiro no chão pode queimar Candeeiro. Candeeiro no chão pode queimar, pode queimar Candeeiro. Candeeiro no chão pode queimar Candeeiro. Candeeiro, eu careço de luz o ano inteiro, minha gente ainda dança a fevereiro, eu correndo na rua lhe chamar Candeeiro. Candeeiro, a estrada já vai escurecendo, minha gente se olha e não tá vendo, Candeeiro, querosene acabou, vou lhe chamar Candeeiro. Querosene acabou, vou lhe chamar Candeeiro. Cor dourada que ilumina o meu peito, essa dor Candeeiro não tem jeito, No vazio não tem como queimar Candeeiro. Candeeiro, vó me disse ainda era pequenina, vento bate com força na cortina, Candeeiro no chão pode queimar Candeeiro. Candeeiro no chão pode queimar, pra terminar Candeeiro no chão pode queimar, Candeeiro. Candeeiro no chão pode queimar. O passar dos anos ao compositor, faz desabrochar uma rosa, Da poesia, porte, luz e cor Melodia maliciosa No samba, quando dá o seu recado Põe a tristeza de um lado E do outro a alegria E assim, misturando riso e dor Vai despetalando a flor E a vida vai seguindo em harmonia Tudo que o poeta conta que viveu É realidade e fantasia Aquilo que sonhou quando ele sofreu Já se transformou em poesia Nas rimas de um samba sincopado O seu mundo é abraçado Com prazer e compaixão Então, faz um verso bom de fato Mais fiel do que retrato Porque fala o coração O passar dos anos ao compositor Faz desabrochar uma rosa Da poesia, porte, luz e cor Melodia maliciosa No samba, quando dá o seu recado Põe a tristeza de um lado E do outro a alegria E assim, misturando riso e dor Vai despetalando a flor E a vida vai seguindo em harmonia Tudo que o poeta conta que viveu É realidade e fantasia Aquilo que sonhou quando ele sofreu Já se transformou em poesia Já se transformou em poesia Lá 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 L O meu coração quase que parou Quando você me abandonou Naqueles momentos como eu sofri Mas graças a Deus eu soube resistir Naqueles momentos como eu sofri Mas graças a Deus eu soube resistir Palavra, quase que eu chorei Palavra, quase que eu chorei Quem conhece a vida não se desespera Do mundo, o que tinha de ser já era Quem conhece a vida não se desespera Do mundo, o que tinha de ser já era O meu coração quase que parou Quando você me abandonou Naqueles momentos como eu sofri Mas graças a Deus eu soube resistir Naqueles momentos como eu sofri Mas graças a Deus eu soube resistir Palavra, quase que eu chorei Palavra, quase que eu chorei Quem conhece a vida não se desespera, no mundo, o que tinha de ser já era, bora. Quem conhece a vida não se desespera, no mundo, o que tinha de ser já era, no mundo, o que tinha de ser já era. Laia, 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 laia... O grande mistério deste enredor, é coisa bem simples de entender. Que entre a terra e o céu não há segredo, basta não ter medo, pra compreender. Deixa de nos iluminar, mal se nasce, se começa a fenecer, mal se morre, se inicia o renascer. Mas esta filosofia é só pra dissimular, esta sangria no peito que eu não vejo jeito de estancar. O grande mistério deste enredor, é coisa bem simples de entender. Que entre a terra e o céu não há segredo, basta não ter medo, pra compreender. E depois de uma noite escura, vem o sol nos reconfortar. E essa luz divina, que tudo ilumina, jamais deixa de nos iluminar. E essa luz divina, que tudo ilumina, jamais deixa de nos iluminar. Mal se nasce, se começa a fenecer, mal se morre, se inicia o renascer. Mas esta filosofia é só pra dissimular, esta sangria no peito que eu não vejo jeito de estancar. A CIDADE NO BRASIL De galho em galho vai voando o passarinho Que de mansinho é que chega a liberdade De flor em flor a borboleta vem sorrindo E não se fala de outra coisa na cidade Ela fugindo de um colecionador Ele com medo da PM distraída De vento em vento se encontraram numa flor E não se fala de outra coisa nessa vida Com muitos toques ela fez o seu contato E ele emplumado pra causar boa impressão E eram dois a bater asas pelo mato Sincronizados nos arroubos da paixão E não se fala de outra coisa na cidade De galho em galho vai voando o passarinho Que de mansinho é que chega a liberdade De flor em flor a borboleta vem sorrindo E não se fala de outra coisa na cidade Mas toda história tem destino que merece E a natureza fez por bem de intervir De mais a mais é cada qual com sua espécie E não se fala de outra coisa por aqui E não se fala de outra coisa na cidade Fazenda velha Fazenda velha, cumieira, rio Fazenda velha, cumieira, rio Levanta negro, cativeiro, acabou Levanta negro, cativeiro, acabou Se negro soubesse o talento que ele tem Se negro soubesse o talento que ele tem Não aturava desaforo de ninguém 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 Levanta Pedro, casa grande tá chamando Oi que o sino tá badalando, já é hora do jantar Troca seus panos, mas não passa da cozinha Oi não me acorde, sinhazinha, que ela parou de chorar Troca seus panos, mas não passa da cozinha Oi não me acorde, sinhazinha, que ela parou de chorar Dona Tereza, quando entra na senzala E corre atrás da rezadeira com criança pra vencer A carne é fraca, o santo é forte na ribeira Oi mira santo a noite inteira, quero ver agradecer A carne é fraca, o santo é forte na ribeira Oi mira santo a noite inteira, quero ver agradecer Levanta Pedro, casa grande tá chamando Oi que o sino tá badalando, já é hora do jantar Troca seus panos, mas não passa da cozinha Oi não me acorde, sinhazinha, que ela parou de chorar Troca seus panos, mas não passa da cozinha Oi não me acorde, sinhazinha, que ela parou de chorar Dona Tereza, quando entra na senzala Oi corre atrás da rezadeira com criança pra vencer A carne é fraca, o santo é forte na ribeira Oi mira santo a noite inteira, quero ver agradecer A carne é fraca, o santo é forte na ribeira Oi mira santo a noite inteira, quero ver agradecer Ai que dor danada, você pisou na minha unha encravada Não é que ela tem razão, sabe lá o que é um calo de estimação Eu tenho um calo que parece gente Quando chega o tempo frio, ele faz um tempo quente Mas esse calo só falta falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate Pra botar tomate e pimenta de cheiro Tenha paciência dona margarida Eu não sou comida pra levar tempero Eu tenho um calo que parece gente Quando chega o tempo frio, ele faz um tempo quente Mas esse calo só falta falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate Pra botar tomate e pimenta de cheiro Tenha paciência dona margarida Eu não sou comida pra levar tempero Ai não me pise no calo Quanto mais eu falo mais você me pisa Por causa desse calo estou lhe avisando Eu acabo rasgando a sua camisa Ora deixa de bobagem, mude de conversa Não me rasgue a camisa que eu só tenho essa Quem sofre de calo não enfrenta a lua Deixa os pés em casa quando vai pra rua Eu tenho um calo que parece gente Quando chega o tempo frio, ele faz um tempo quente O tempo quente esse calo só falta falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate Pra botar tomate e pimenta de cheiro Tenha paciência dona margarida Eu não sou comida pra levar tempero Ai não me pise no calo Quanto mais eu falo mais você me pisa Por causa desse calo estou lhe avisando Eu acabo rasgando a sua camisa Ora deixa de bobagem, mude de conversa Não me rasgue a camisa que eu só tenho essa Quem sofre de calo não enfrenta a lua Deixa os pés em casa quando vai pra rua Eu tenho um calo, calo que parece gente Quando chega o tempo frio, ele faz um tempo quente E esse calo só falta falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate pra botar Tomate e pimenta de cheiro Tenha paciência dona margarida Eu não sou comida pra levar tempero Eu não sou comida pra levar tempero Eu não sou comida pra levar tempero Eu não sou pessoa Eu não sou coisa quente Eu não sou mulher Abraço, parti, Marcamos um novo encontro, tu não vieste, fiquei triste, a lua cheia fez-me sorrir, depois do beijo sorri, depois do abraço senti, muitas saudades de ti, amei. O que amor por ti eu tinha demais, te adorei, erro, roubaste a minha alegria de viver, eu chorei, depois eu sorri, depois do beijo sorri, depois do abraço parti, Marcamos um novo encontro, tu não vieste, fiquei triste, a lua cheia fez-me sorrir, depois do abraço senti, muitas saudades de ti, Amei, porque amor por ti eu tinha demais, te adorei, erro, roubaste a minha alegria de viver, Eu chorei, depois eu sorri, depois do abraço parti, Marcamos um novo encontro, tu não vieste, fiquei triste, a lua cheia fez-me sorrir, Depois do abraço senti, depois do abraço senti, muitas saudades de ti, muitas saudades de ti. Música Música Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber, só em saber, e não posso mais, reviver o meu passado, eu vivia cheio de esperança, e de alegria, eu cantava, eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais, A alegria dos tempos atrás, só melancolia, os meus olhos trazem, ai quanta saudade, a lembrança traz, se houvesse retrocesso na idade, Eu não teria saudade, eu não teria saudade, eu não teria saudade, eu não teria saudade, da minha mocidade, Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado, só em saber, e não posso mais, reviver o meu passado, Eu vivia cheio de esperança, e de alegria, eu cantava, eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais, A alegria dos tempos atrás, só melancolia, os meus olhos trazem, ai quanta saudade, a lembrança traz, Se houvesse retrocesso na idade, eu não teria saudade, eu não teria saudade, da minha mocidade, Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado, só em saber, e não posso mais, reviver o meu passado, Eu vivia cheio de esperança, e de alegria, eu cantava, eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais, A alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais, A alegria dos tempos atrás, Quatro da manhã, Torno apogeu, A lua já se escondeu, Vestindo o céu de puro breu, E eu malvejo a minha mão, A rabiscar esboço de canção, Poesia vã, Poesia vã, Pobre verso meu, Que brota quando feneceu, A mesma flor que concebeu, Perdido na alucinação, Do amor, Acreditando na ilusão, Canto pra esquecer a dor da vida, Sei que o destino do amor, É sempre a despedida, A tristeza é o grão, Saudade é o chão onde eu planto, Do ventre da solidão, Do ventre da solidão, É que nasce o meu canto, Quatro da manhã, Dor no apogeu, A lua já se escondeu, Vestindo o céu de puro breu, E eu malvejo a minha mão, A rabiscar esboço de canção, Poesia vã, Pobre verso meu, Que brota quando feneceu, A mesma flor que concebeu, Perdido na alucinação, Do amor, Acreditando na ilusão, Canto pra esquecer a dor da vida, Sei que o destino do amor, É sempre a despedida, A tristeza é o grão, Saudade é o chão onde eu planto, Do ventre da solidão, É que nasce o meu canto, Canto pra esquecer a dor da vida, Sei que o destino do amor, É sempre a despedida, A tristeza é o grão, Saudade é o chão onde eu planto, Do ventre da solidão, É que nasce o meu canto, Do ventre da solidão, É que nasce o meu canto, Na água do rio vejo a canoa girar, Tem nego ioiô, sem remo iaiá, Na água do rio canoa nunca parou, Tem nego iaiá, sem remo ioiô, Na água do rio vejo a canoa girar, Tem nego ioiô, sem remo ioiô, Na água do rio canoa nunca parou, Tem nego ioiô, sem remo ioiô, Esse mundo é um rio em demonstração, Que esclarece o transporte de toda ilusão, Teu sorriso foi um barco navegador, Passageiro ganhei o seu falso amor, Não é meu amor, Na água do rio vejo a canoa girar, Tem nego ioiô, sem remo iaiá, Na água do rio canoa nunca parou, Tem nego ioiô, sem remo ioiô, Tem nego ioiô, sem remo ioiô, Esse mundo é um rio em demonstração, Que esclarece o transporte de toda ilusão, Teu sorriso foi um barco navegador, Passageiro ganhei o seu, Falso amor não é meu amor, Na água do rio vejo a canoa girar, Tem nego ioiô, sem remo ioiô, Na água do rio canoa nunca parou, Tem nego ioiô, sem remo ioiô, Lá do alto a cachoeira, Vem descendo a ribanceira, Num roncar que não tem fim, Curso d'água é quem me guia, Canto a dor e alegria, A vida me fez assim, Pode me faltar dinheiro, Que eu trabalho o ano inteiro, Pra poder recuperar, Mas nunca me faltem flores, Para agradecer amores, Que Oxum vive a me dar, Lá do alto a cachoeira, Lá do alto a cachoeira, Nem descendo a ribanceira, Num roncar que não tem fim, Curso d'água é quem me guia, Canto a dor e alegria, A vida me fez assim, Pode me faltar dinheiro, Que eu trabalho o ano inteiro, Pra poder recuperar, Mas nunca me faltem flores, Para agradecer amores, Que Oxum vive a me dar, Mas nunca me faltem flores, Para agradecer amores, Que Oxum vive a me dar, Mas nunca me faltem flores, Para agradecer amores, Que Oxum vive a me dar, Embala eu, embala eu Menininha do Gantua Embala pra lá, embala pra cá Menininha do Gantua Embala eu, embala eu Menininha do Gantua Embala pra lá, embala pra cá Menininha do Gantua, oi, dai-me a sua benção Menininha do Gantua, dai-me a sua proteção Menininha do Gantua, livrai dos inimigos Menininha do Gantua, guiai os meus passos E por onde eu caminhar, viro os olhos grandes de cima de mim Traz ondas do mar, embala eu, embala eu Menininha do Gantua, embala pra lá, embala pra cá Menininha do Gantua Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo Quando eu morrer, o mundo pode se acabar Meu coração só palpita por você, morina Eu vou fazer dois aviões pra nós voar Quando eu morrer, o mundo pode se acabar Meu coração só palpita por você, morina Eu vou fazer dois aviões pra nós voar Eu vou fazer dois aviões pra nós voar No tempo que eu tinha meu dinheiro Tinha meus companheiros, tinha tudo ao meu lado Hoje o dinheiro se acabou Os companheiros foram embora, até meu amor me deixou Chora viola, chora que eu canto a dor Chora comigo, chora A falta do nosso amor Chora viola, chora Chora que eu canto a dor Chora comigo, chora A falta do nosso amor No tempo que eu canto a dor No tempo que eu tinha meu dinheiro Tinha meus companheiros, tinha tudo ao meu lado Hoje o dinheiro se acabou Os companheiros foram embora, até meu amor me deixou Chora viola, chora Chora viola, chora Chora que eu canto a dor Chora comigo, chora A falta do nosso amor Chora viola, chora Chora que eu canto a dor Chora comigo, chora A falta do nosso amor Chora viola, chora Chora que eu canto a dor Chora viola, chora Chora viola, chora Chora viola, chora Chora que eu canto a dor Chora comigo, chora A falta do nosso amor Cortela Já disseram que o teu manto Pintadinho de azul e branco Lembra as cores do céu Se passas na avenida decidida Trocas de sambar com a vida És de tirar o chapéu As cores que escolheste com vaidade E exibis na cidade Sempre chamando atenção São cores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira Da virgem da conceição São cores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira Da virgem da conceição Caível de água pelo ar Ai, portelo, teu cantar Faz brilhar a tua luz Por isso vou levando com respeito Duas cores no meu peito Por amor ao Oswaldo Cruz Portela, já disseram que o teu manto Pintadinho de azul e branco Lembra as cores do céu Se passas na avenida decidida Trocas de sambar com a vida És de tirar o chapéu As cores que escolheste com vaidade E exibis na cidade Sempre chamando atenção São cores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira Da virgem da conceição São cores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira Da virgem da conceição Caível de água pelo ar Ai, portelo, teu cantar Faz brilhar a tua luz Faz brilhar a tua luz Por isso vou levando com respeito Duas cores no meu peito Por amor ao Oswaldo Cruz Caível de água pelo ar Ai, portelo, teu cantar Faz brilhar a tua luz Por isso vou levando com respeito Duas cores no meu peito Por amor aos Baldo Cruz Duas cores no meu peito, por amor aos balunos Duas cores no meu peito, por amor aos balunos